Muitos tentaram, poucos conseguiram, mas os que conseguiram foi porque tentaram. Acredite, mais vale a lágrima da derrota do que a vergonha de não ter tentado. Tô de rolê marcado, então mete a chave no contato. Hoje na avenida eu dou trabalho, o meu foguetão tunado. Se o farol tá vermelho nos meus olhos, é por conta do verde que acende. Mas se o risco da vida é viver, foi ralando a rabeta que aprendi. Tô de rolê marcado, então mete a chave no contato. Hoje na avenida eu dou trabalho, o meu foguetão tunado. O sonho do moleque foi além, garanto que por essa não esperar. Vete pro headshot e nós sem cap, na GS que eu nem botei a placa. Hoje a minha garupa tá solteira, até minha fiel eu encontrar. Mas só vai despertar do meu amor, aquela que for capaz de amar. Quantas meninas lindas eu já não vi, pelos bem que vi, ela que rodei. Eu não nego que algumas conheci, mas a felicidade eu nem encontrei. Então enrola o cabo da nave, que talvez ela esteja me esperando. Eu tô com a marcação no mapa, em algum ponto da Engenheiro Cândido. Eu posso não prever meu destino, mas meu caminho é Deus que vai guiar. Hoje eu não tenho localização, muito menos hora pra voltar. Tô de rolê marcado, então mete a chave no contato. Hoje na avenida eu tô trabalho, com meu foguetão tunado. Se o farol tá vermelho nos meus olhos, é por conta do verde que acende. Mas se o risco da vida é viver, foi ralando a rabeta que aprendi. Tô de rolê marcado. Tô de rolê marcado, então mete a chave no contato. Hoje na avenida eu tô trabalho, com meu foguetão tunado. Se o farol tá vermelho nos meus olhos, é por conta do verde que acende. Mas se o risco da vida é viver, foi ralando a rabeta que aprendi. Tô de rolê marcado, então mete a chave no contato. Hoje na avenida eu tô trabalho, com meu foguetão tunado. O sonho do moleque foi além, garanto que por essa não esperava. É tipo headshot, nós sem cap, na GS que eu nem botei a placa. Hoje a minha garupa tá solteira, até minha fiel eu encontrar. Mas só vai despertar do meu amor, aquela que for capaz de amar. Quantas meninas lindas eu já não vi, pelos bem que vi ela que rodei. Eu não nego que algumas conheci, mas a felicidade eu nem encontrei. Então enrola o cabo da nave, que talvez ela esteja me esperando. Eu tô com uma marcação no mapa, em algum ponto da Engenheiro Cândido. Eu posso não prever meu destino, mas meu caminho é Deus que vai guiar. Hoje eu não tenho localização, muito menos hora pra voltar. Tô de rolê marcado, então mete a chave no contato. Hoje na avenida eu tô trabalho, com meu foguetão tunado. Se o farol tá vermelho nos meus olhos, é por conta do verde que acende. Mas se o risco da vida é viver, foi ralando a rabeta que aprendi. Tô de rolê marcado. E aí Xanderê, é o trecho que tá na pista, então o trecho é nóis.